WhatsApp? Messenger? Instagram? Instagram e Facebook 5. 5. 6. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 15. se você gostar de compartilhar com o site, você vai fazer o que você está fazendo. Esse é o canal de hoje. Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. o próprio social media onde vem os seus a nossa o pessoal que nos atrapa a gente a gente do facebook Facebook e Instagram e WhatsApp. O que você quer ir ao Facebook? Instagram e WhatsApp. O que você quer ir ao meu Instagram? É e-mail. É e-mail. É e-mail de vocês. Você começa a trabalhar com ninguém. Algumas de família e o fã. Facebook. Neste e-mail. Neste e-mail. Neste e-mail. Neste e-mail. Neste e-mail. Neste e-mail. o bairro é o ebbê estão no seu celular. Não está em tejo no Facebook é o WhatsApp. É o WhatsApp, vou estar em Instagram. Quando ele está, para as Bairro é o Instagram, 表示 o Google, o e-mail, o Instagram, o Facebook, está no Instagram, esse tipo de câmara é o Instagram, o é que é que é o Instagram. Agora estamos no Instagram, O que é o que é o que é? é um grupo de pessoas, um grupo, você vai estar aqui. Você vai sair de um grupo, e os seus amigos, e seus amigos, e seus amigos. Eles estão nos ligando e seus amigos. E o mesmo que vocês têm um grupo de pessoas, eu acho que os seus meios são muito importantes. Mesmo na internet, eles são muito importantes, mas eles estão sendo muito importantes. Tudo bem, gente, eles estão nos seguindo. Mas é que você não tem os seus clientes e eu ainda tenho um dos tempos. Mas, as pessoas não têm dados isso... Facebook, Instagram e WhatsApp no Instagram. Eu estou aqui, eu aquilo que eu fiz. Mas eles vão me atender num futebol para enviar esta música. Eu vou me atender num futebol para enviar isso. Eu tenho aí. O que é isso que você fez? Está tudo bem que eu tenho... Então ele nos dá a falar do meu e o meu, o meu nome é o meu irmão. Agora, o meu irmão é um barato ligado na internet, eu falo de direto na internet, eu falo de direto, eu falo de aqui. Eu falo de uma coisa que eu falo, eu falo de estragrama, eu falo de uma coisa que eu falo. Eles são estudantes. Eles eram fundadas. Eles eram fundadas para suave. E o YouTube, a internet que me lembra. Eu não fui fazer isso. Eu não fui fazer isso. Eu fiz esse Instagram. Eu fiz um Instagram. Eu fiz um Instagram. Fiz o YouTube. Fiz o YouTube. Eu fiz um Instagram. Eu fiz um Instagram. Na equipe, Ah nichts. Eu não posso falar que eu não posso para a vida. O que você sabe é a equipe. Eu sou, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou. Eu vou fazer isso. Agora, eu falo aqui! Você já está num mundo e viu. O canais do YouTube. O canais do YouTube. O Instagram é posts. Youtube e o TikTok. da situação que eu des boosto, eu te perdi a sua própria vida. Mas a gente conhece como um setivo social. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante. Do mundo do mundo, do mundo do mundo. Do mundo do mundo. O mundo do mundo do mundo do mundo. Em nome dos filhos, estes começam a falar com ele. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 O meu filho, eu iai a proibição, essa é a antropéutora. Tem gente que é utilizada o nosso site, instagram e youtube, o nosso canal. Eu falei, para mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e você vai fazer isso e eu vou fazer o seu site. Eu falo em uma Christianity e você não vai. Eu vou fazer isso, eu não faço isso. Você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. A gente não quer dizer isso? Eles falam muito sobre o estilo de ir. Você tem uma coisa. E tem uma coisa abandonada? Sim. Olha aí. E não estão apoiadas? Elas vão ser mais escolas. E não é dada. O meu próprio pessoal do YouTube? Os vídeos e os Messenger. Os internet estão aqui. como o meu Instagram se dê comunhão. Os YouTube e tudo que vocês estão auxílio. O meu pessoal, eles vão mostrar uma coisa. Eles vão me fazer algo. E a gente vai fazer algo. Mas o que você acha que o pessoal está fazendo é que o social media está no seu lugar. Ele tem um milion e milion e milion é como um milion e milion. Ele tem um milion e milion. Não é nada, sim. Porque não é nada, o jeito foi muito. Sempre como os nossos amigos, os usuários, os seguintes foram sentidos, e pensaram ser só que não se entendem. Eles são sentidos como comuns. E são os seus amigos. São muito flores com a comunidade. E foi uma pessoa que liga. É só o dia.